Então, gente, tudo é sobre conversão de anúncios. Saibam disso desde 2010, quando a gente começou, a gente não sabia disso, mas é baseado em conversão. Por quê? O Mercado Livre investe milhões e milhões e milhões de reais em publicidade para trazer gente de fora para dentro do Meli. Então ele quer tirar lucro daquela gente que ele trouxe para dentro do Meli. Como que ele tira lucro? Que a gente venda. Nós, sellers, temos que vender lá dentro. Sendo assim, quanto mais conversão o anúncio tem, mais o Mercado Livre ganha, porque a pessoa precisa visitar menos anúncios para comprar o Mercado Livre e ganhar dinheiro. Sendo assim, o Mercado Livre é baseado em conversão a Amazon ou qualquer outro marketplace. Você tem um anúncio no Meli e tem 100 visitas para uma venda, você tem 1% de conversão. Se o concorrente tem o mesmo anúncio com 100 visitas e 5 vendas, ele tem 5% de conversão. Qual que você acha que vai posicionar mais? É claro que o que tem 5% de conversão. Só que não é só isso. Se fosse só por conversão, seria fácil medir, posicionar e etc. Tem um monte de outras coisas que ajudam você a posicionar o seu produto. Mas primeiro vamos falar ali do que aumenta a conversão. Preço e qualidade de anúncio e ficha técnica. Certo? Perfeito. Então quanto menor o preço, melhor a qualidade das suas fotos, título, descrição. E a ficha técnica estar mais completa, a pessoa vai entrar ali e vai comprar, porque não precisa de nenhuma outra informação. Às vezes não precisa nem fazer aquela pergunta. Está cada vez menos perguntas dentro do Meli, porque as pessoas estão deixando os anúncios mais profissionais. Essa cultura da pergunta está acabando. Correto? Correto. Antigamente, eu lembro, a gente tinha 40, 50 perguntas por dia no Mercado Livre. É óbvio que a gente vendia mais e etc. Mas mesmo assim, é absurdo a proporção de perguntas que tem hoje. Exatamente. Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam, o mínimo, para vender no Mercado Livre, não é mais amador. O Mercado Livre não é mais para qualquer um. O Mercado Livre é para quem quer se profissionalizar. Para se profissionalizar é isso, o mínimo. Título bom, fotos, descrição, ficha técnica. Primeira pergunta. Mano. Olha que interessante essa pergunta. Seller Quest. O nome da loja importa dentro de um Marketplace? Na maior parte das vezes, não. Agora eu vou falar para vocês quando importa. Você está trabalhando com um nicho em específico e não quer abrir multinichos, que é o recomendado. Aí sim, eu acho que é legal. Vai trabalhar só com o Camping, Casa do Camping. Pode ser legal, mas não vai influenciar em algoritmo, em conversão, em nada. A única coisa que vai fazer a pessoa pode ser que visite para comprar outros produtos. Qual a sua visão sobre marca própria, ter o nome da loja, a marca? Marca, se eu tenho a marca própria, Private Label e White Label, a minha loja ser da mesma marca. Se eu vou trabalhar com aquela linha de produto ali, porque a loja você tem que ter um monte de produto, né? É, você pode ter um monte de marca, né? Na Amazon sim, no Meli não. É uma só? Não, não sei como vai funcionar ali o do Meli, mas você não pode ter um monte de loja no Meli. Na Amazon você pode ter um monte de loja lá dentro. Cada marca você pode criar uma loja na Amazon. Uma Store. Uma Store. No Meli não. Legal, era uma dúvida que eu não sabia, hein? É, pode criar cada marca, pode pôr quantas marcas você quiser e pode criar uma Store para cada marca. No Meli já não. Então, putz, só se você for... Vamos trabalhar com o produto Aliança Gold. Só Aliança. Casa da Aliança. Agora eu resolvi trabalhar com carrinho de controle remoto. Como que eu mudo o nome da Meloja para dois segmentos? Então, no Meli eu prefiro um nome mais aberto e não influencie em nada. Perfeito. Você falou que, por exemplo, na Amazon você tem várias marcas diferentes, certo? Isso. Mas quantas marcas diferentes será que um CNPJ comporta? É infinito? É infinito. Você pode comprar... Infinito. Não tem um porquê se ter 300 marcas em um CNPJ só, né? Mas... Ou tem, né? Às vezes você é do lucro real e etc. Vai expandindo um monte de marcas. Vai expandindo um monte de marcas. Comprando marcas e etc. Só agregando ali no seu ecossistema de vendas. Sim. Perfeito. No Mercado Livre não tem como você comprar uma marca, né? E tem como, mas... Tipo, a marca... Representar uma marca. Não, por exemplo. Um anúncio da marca Cast está lá. Super posicionado sem anúncios. Sim. Eu sou da marca X. Você não pode participar desse anúncio. Eu não posso participar desse anúncio. Mas no Mercado Livre, por exemplo, ele vai estar posicionado e etc. Se você comprar essa marca, você vai ter que fazer o seu anúncio aqui dentro do Mercado Livre. Da Amazon, você só dá a match lá e compra a marca. Por enquanto, né? O Mercado Livre está mudando. Por enquanto, é assim. Verdade. Como será o Mercado Livre? Será que vai ser uma cópia fiel da Amazon? Não sei, mas acredito que sim. A única mudança que eu estou sentindo ali é que tem que ter a marca deferida já para você ter seu próprio anúncio. Mas sua própria marca mesmo dentro da... Você já tinha pensado dessa forma na Amazon? Tipo, você pode comprar marcas? Que marcas terão valor daqui a um tempo? Terão muito valor, né? Porque traz um... Eu nunca tinha pensado. Mas traz um faturamento absurdo. Você é dono da marca, você é dono do Buy Box. Você pode tirar quem quiser do Buy Box e fica ali você e você derruba todo mundo. Exato. Eu quero 200 mil de faturamento. Agregar 200 mil de faturamento na minha operação. Caraca, que visão. Que vale 200 mil. Que visão. É mole? E marcas pequenas, de white label, vão valer dinheiro. Exato. Igual a nossa. Exato. As nossas, quanto que vale? Exato. Já pensei... Não, você acha que eu já não pensei em vender marcas agora? Quem quer comprar aí uma marca faturando 200 mil reais por mês? Quanto você pagaria? Manda lá no inbox do Bruno. Tipo, as fornecedoras... Tudo. Vender o direito da marca de faturamento. Muito bruto, porque uma marca... A gente está com 20% de lucro. É? Na marca, em cada marca. Se uma marca fatura 200 mil, a gente dá 40 mil de lucro. Se a gente pôr um ano de marca ali, já dá para vender para uns 400 mil. No mínimo. No mínimo. Passando fornecedor, como importar da China e etc. Tudo. Ó, o pessoal quer saber de produto, né? Qual produto começar? Como achar um produto com margem? Então, como achar um produto com margem? Uma potência boa, né? Ferramenta, né? Então, primeiro, você encontra um produto com demanda. Segundo, você vê a tendência do produto. O que é a tendência? É a visita. Se ele está crescendo ou está descendo. Pois você vê a média de vendas desse produto por dia. Como que você vê isso? Data de criação e o range de vendas. Tudo isso com ferramentas, igual o Seller Spy, Seller Pro Analytics e tal. Você consegue visualizar. Se quiser ir manualmente, não dá para ter... Gente, quem não tem tecnologia, quem não investe em tecnologia, vai ficar para trás. Esse negócio está profissional. Mais uma vez, não quer contratar as nossas? Contrate outras, mas contrate ferramentas. Porque isso daqui vai ser essencial. Utilize da tecnologia, né? Está aí para ser utilizado. E depois, para você... Analisou tudo isso. Seu produto passou em todos esses critérios. De alta demanda, com tendência alta, com média de vendas boa. Aí você vai para a concorrência. A concorrência, na minha visão, é difícil medir, mas pelo número de resultados do mercado livre. Então, quando você pesquisa um produto, você vê o número de resultados. Ou pelo menor preço. Quantas pessoas estão queimando aquele produto no mercado. São os dois fatores que você pode concluir se um produto é legal para trabalhar ou não. Show? Show de mano. Fechou. Mais uma aqui. Consigo migrar do CPF para o CNPJ depois de já estar fazendo vendas? No mercado livre, sim. Na Amazon, não. Na Amazon, nem depois, nem antes de estar fazendo vendas. Tem que fechar uma conta e abrir outra. Mas no MELI, se for o mesmo titular ali, você migra tranquilamente do CPF para a CNPJ. Eu acho engraçado que o pessoal, às vezes, não para para pensar no ponto de vista do mercado livre, por exemplo. Eles criaram uma puta plataforma de venda que vende muito bem, que todo mundo está lá dentro. E também é interessante para eles que todos os sellers vendam, porque é assim que eles ganham. Exatamente. Então, vai ficando saturado, como eles dizem, mas você acha que eles não estão preocupados em trazer recursos novos para que isso seja bom para todos? Então, são essas atualizações que sempre acontecem, as novidades que o mercado livre traz. É com esse intuito, com certeza, absoluto. Gente, entenda, em questão de business para o mercado livre, pensando em gestão do mercado livre, quanto mais divisão de renda para ele, melhor. É menos risco. As pessoas falam, só os grandes sobrevivem no mercado livre. Aí cai um grande. Imagina se para o mercado livre, se ele foca. Era muito mais fácil ele comprar todos os produtos ali, ou pegar os três sellers grandes, maiores do Brasil, dar destaque para eles, eles venderiam com mais qualidade, com mais preço, e seria até melhor para o cliente final em curto prazo ali. Só que se um seller grande desse quebra, se um seller grande desse tem um desafio, o mercado livre vai e perde 20%, 30% do faturamento dele. Então, esquece isso, que o mercado livre só beneficia os grandes. O mercado livre quer divisão de renda ali, quer divisão de faturamento. E até mesmo porque a gente percebe muito no mercado livre uma tampa ali. Então, a gente chegou hoje a faturar 500, 600 mil reais no mercado livre, mas é muito difícil. Você tem produto, você tem profundidade de estoque por mês, esse faturamento, só que não passa ali daquele valor. Uma conta não passa de 250, 300, mil. A gente percebe essa tampa para realmente trazer uma divisão de renda. Outra coisa que o mercado livre fez para acontecer isso também. Antes não tinha esse random de anúncios ali. Então, você pesquisa um produto, nem sempre o produto vai estar na primeira posição. O mercado livre vai fazendo um rodízio naquelas primeiras páginas ali para conseguir trazer mais faturamento para todo mundo. O que o mercado livre quer é um anúncio que converta, porque ele gasta milhões de reais para trazer gente para dentro do mercado livre. Então, se você fizer um anúncio bom, ele vai dar visualização e se não converter, ele vai parar de dar visualização para aquele anúncio. E se converter, ele vai posicionando. E aqui está uma das grandes chaves de hoje. A palavra do mercado livre é conversão. Muita gente faz aquela estratégia que a gente estava falando, que é até um pouco polêmica, de baixar seu produto abaixo do preço de custo, para você ter uma conversão absurda no seu anúncio, porque daí as pessoas vão entrar, vão comprar. Às vezes o produto de 20 está 7, 8. Você vai pagar para vender, no caso. Inclusive, uma dica para quem gosta de comprar no mercado livre. Quase todos os produtos têm alguém tentando posicionar e é seguro você comprar no mercado livre. Então, quando você entrar para comprar alguma coisa, coloca lá a menor preço. Você vai ajudar o seller que está começando a posicionar seu produto, fazer as 10 primeiras vendas, que vai ser uma dica que a gente vai trazer aqui no final. E, além de tudo, você vai levar um produto muito barato para a sua casa. Produto muito barato mesmo. Os caras, às vezes, vendem muito barato. Então, como é essa estratégia de posicionamento? É a mais rápida, só que é a mais agressiva. Você pega um produto de R$30,00 de venda, você vai e joga ali R$20,00, R$19,00, R$15,00 para vender. Vende 10 unidades, aumenta um pouquinho. Vende 20, vende 50. E perde ali, eu cheguei a escutar seller falando que investe R$5,00 a R$10,00 em um produto para posicionar. Mas seller gigante, não estou falando de seller iniciante. Não precisa fazer essa estratégia para ganhar mercado no mercado livre. Só que essa, sem dúvida, é a mais rápida. O cara vai e investe R$100,00, R$200,00, R$300,00, R$500,00 em um produto para posicionar. A hora que posiciona, vai aumentando o preço até ter uma lucratividade boa. Só que nada adianta você usar uma... Se você escutou essa estratégia em algum lugar, saiba que funciona, mas nada adianta você fazer se você não mantiver estoque e se você não monitorar o que você está fazendo. Bruno, como assim? Por que eu tenho que monitorar? Porque você não sabe quando é a hora de aumentar preço se você não souber a posição do seu produto. Ah, vou deixar. A hora que estiver vendendo muito, eu aumento. Amadorismo total. E eu sei disso. Porque a gente fez isso por muito tempo e perdeu muito dinheiro. Porque daí a gente começava a fazer um monte de produto, perdia a mão, não sabia qual que tinha posicionado ou não, o outro acabava, a gente nem via, e acabava perdendo dinheiro ali. E outro, se for fazer as coisas certas, tem que ter na ponta do lápis o quanto você investiu para posicionar aquele produto, porque o correto seria você recuperar essa grana. Exatamente. Você tem que recuperar essa grana antes de você falar, estou lucrando. Exatamente. Então, tem dois jogos dentro do Mercado Livre. O hiperagressivo, para ser muito rápido, que é investir dinheiro em posicionamento, e o tradicional, que eu considero mais seguro, mais pé no chão, que vai demorar um pouco mais. Você tem que ter um pouco mais de paciência. Vai demorar dois, três meses para você começar a aumentar um pouco suas vendas. Mas é começar ali no preço de custo do produto, empatando e aumentando até você ter sua lucratividade. Pô, Bruno, posso chegar ali com os dois pés no peito e por 20% de lucro que eu vou vender? Muito difícil. Só se o seu produto tiver muita, muita, muita baixa concorrência. Hoje em dia, no Mercado Livre, direto 20% é difícil. É na escala ali, você vai conseguir uns 15, 16. Depende do preço de custo também. Você paga muito barato, mas quem está começando não paga tão barato assim. Quem paga muito barato, importa da China, consegue 20% no Mercado Livre, 22%. Bruno, o que eu faço? Então, eu vou ficar três meses parado aqui esperando o venda acontecer? Você vai trabalhar os seus anúncios nesse período e a minha indicação é ir para a Amazon. Começar a vender na Amazon, porque lá dentro da Amazon a coisa está mais rápida. Vai ser para sempre assim? Não. Oportunidade do momento. Então, se você quer ir para a Amazon, inclusive a gente tem um convite aqui, uma ajuda de três meses, 100% gratuita, que nós somos mentores oficiais da Amazon Brasil, onde a gente tem um link exclusivo. Quem se cadastrar na Amazon com o nosso link, a gente dá suporte gratuito, a gente dá um e-book muito completo e ainda oito, nove videoaulas lá para ajudar a pessoa. E se ela cumprir o passo a passo, ela ganha um certificado ainda muito bacana. Então, você que está começando a vender no Mercado Livre, quer ir para a Amazon, entra aqui na descrição desse videocast, desse podcast, que vai ter o link para você se cadastrar. O mundo ideal, na minha visão, é você estar nos dois. Sim. Amazon, ah, mas estou começando e tal. Se você tem tempo para estudar, esteja nos dois. Vai ser uma baita escola para você estar nos dois. Enquanto um vende mais rápido, o outro vai mais devagar, é mais importante. Ah, então vou começar a acionar a Amazon. Não, é importante estar no Mercado Livre também. O Mercado Livre é o maior da América Latina. Vai defender esse título ainda por bastante tempo. Então, essa é a nossa indicação aqui. Beleza?